Hoje uma bruxa me transformou em um sprunk! E agora eu terei que correr atrás de um antídoto, procurando outros sprunks e extraindo seus DNAs! Dia 31 eu irei fazer uma live de Halloween! Eu conto com vocês lá! E para agora o que você me dá, Speed? Ah, dona bruxa, olha só! Ainda não faz nem um mês que eu estou te devendo! Relaxa, deixa pra próxima! Enquanto isso, você tem alguma poção aí pra me deixar mais forte, mais bombadão, hein? Ah, não, 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 não! Não vou mais te vender poção até você pagar o que me deve! Então me pague agora! Depois, Zé, te disse, você é só o herói da vila! Você tem que confiar em mim! Ah, é? Então você vai se passar de caloteiro, não é mesmo? O quê? Eu? Jamais! Basicamente isso é o que a vila me deve por protegê-la! Ah, é? Então deixa eu te dar a recompensa! Uuuh, sério? O quê? Ai, toma essa! Ai, ai! 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 O que aconteceu comigo? Ah! Aham, prontinho! Até você aprender a pagar o que deve, você será um Spooky! Peraí, o quê? Porque eu estou amarelo! Peraí, um Spooky? O que é isso? Ah, você vai descobrir com o tempo! Mas agora você terá que descobrir sozinho como voltar ao normal! O quê? Não, bruxa! Por favor, me dê o antídoto agora! É claro que não! E se me dar licença, eu tenho assuntos a resolver! O quê? Bruxa, volta aqui! Ai! E agora, galera? Peraí, vocês conhecem esses tal de Spooky? O que eles são? Que bicho feio! Eu virei um bicho amarelo com cara de bobão, cara! E agora, o que eu faço? Já sei! Eu vou pedir ajuda para o meu amigo Jack! Ele pode me ajudar! Afinal, ele é o ajudante do herói da vila! Ele é feito para me ajudar! Então... Jack! Alô, Jack! Ah, já vai, já vai! Jack! Deixa eu abrir a porta aqui! Ai! Ai, bicho feio! O quê? Não, Jack! Sou eu! Ah, peraí que eu tô pronto! Peraí! Peraí! Sou eu, Speed! Sou eu, Speed! Não, o Speed é feio, mas não é magricela que nem você, não! Agora, sai daqui, ô bicho feio! Se você voltar aqui, ela vai mais cascura! Peraí! Você tem que acreditar em mim! Ai, cara! Além do Jack não acreditar em mim, ele ia resolver me bater com uma espada! De repente, do nada, o Jack ficou corajoso! Ai, e agora? Como eu posso voltar ao normal? Então eu tive que sair para procurar informações, pois eu não sabia o que são esses sprunks! Perguntei para villagers assistir TV e até mesmo pesquisei na internet! Mas parece que eu achei uma solução! Eu tenho que fazer um antídoto para eu me destransformar! Mas... Para fazer esse antídoto, galera, eu preciso de um DNA de um sprunk original! A única coisa é que eu não sei aonde tem esses sprunks originais! Será que eles chegaram aqui no mundo do Minecraft? Peraí, o que é aquilo? Por que ele ali... Ei, ei, você! Peraí, aquele ali é o Reddy! Oh! Oh! Ah, você! É o sprunk original! Sai de perto de mim! Ah, sai... Mas... Mas por quê? Eu sei de você! Você é todo esse bonzinho e tudo mais! Eu não quero pegar essa sua coisa maluca aí de ser todo bonzinho, não! Ah, olha só! Eu acho que você está me confundindo! Olha, eu pareço com aquele sprunk chamado Simon! Mas... Eu não sou ele! Uma bruxa me transformou nele! Aham, até... Até parece que eu vou acreditar, Simon! É totalmente você! Dá pra ver pelas suas anteninhas, pelo seu sorrisinho e tudo mais! Não vem com essa, não! Olha só! Eu sou o Speed! O herói da Vila Joaquina! O herói da... Do que você está falando? Não tem nada a ver isso daí! Para com essa maluquice! Ai, olha só! Eu preciso que você me ajude! Eu só preciso do seu DNA! Meu DNA? Não ouse encostar em mim! Porque se você tocar em mim, eu taca o fogo nessa vida inteira! Taca... Não, você não tem poder de fogo nem nada do tipo, né? Ai, o que é isso? Ai, essa... Está me testando? Me desculpa, mas essa é a minha única chance! Por favor, me ajuda! Não, eu não vou ajudar você, não! Vai! Só precisa do DNA! Não! Chega perto de mim! Ai, o que é isso? O que é isso? E vai procurar o Spook que vai for assim, porque eu não vou te ajudar em nada! Ai, ai, está pegando fogo! Ai, ai... Socorro, socorro! Ei, o que está fazendo aí? Ei, me ajuda! Ai, ai, ai! Ai, muito obrigado! Você me salvou! Hã? Por quê? Peraí! Você é o Spook chamado Sky! É, eu sei, Simon, mas por que você estava na água? Ah, foi o Red! O Red tacou fogo em mim! Ah, o Red, você sabe que ele é bem estressadinho, não adianta conversar com ele de sobre nada! Mas é que na verdade, eu não sou o Simon! Ah, não? Você parece o Simon! Não, eu sou o Speed, o herói da vila! Mas só que uma bruxa acabou me transformando no Simon! Ah, eu acho que eu não entendi! Ai, olha só, você pode me ajudar! Eu só preciso de um DNA de um Sprunk pra eu voltar ao normal! Ah, então foi por isso que você estava no meio da água, mas ali não tem Sprunk, não! Ai, cara, eu acho que você é mais burro do que eu pensava! Olha só, o Red tacou fogo em mim, eu pulei na água pra apagar o fogo! Ah, tá, e você precisa do DNA do Red pra isso, não é? Não! No caso, eu preciso do DNA de qualquer Sprunk que tiver! Ah, então por que eu não pego o seu próprio DNA? Você é um Sprunk agora! Mas só que eu não sou um Sprunk original, vocês que são! E eu pegando os seus DNA, eu posso voltar ao normal! Ah, então pode ser o meu? Claro! Ah, tá bom, mas pega só um tiquinho! Ah, tudo bem, vai doer só um pouquinho! Ah, tá bom então! Ah, vai! Ai, ai, ai! Ah, você me entregou! É, eu te entreguei? Te entreguei o quê? Isso! Ah, o DNA! Tá bom, muito obrigado! Eu tô te devendo uma, até a próxima, valeu! E agora, tudo que eu preciso fazer é colocar logo esse DNA que eu peguei do Sky nessa máquina aqui! E aí, deixa eu ver, é só esperar um tempinho que vai sair o antídoto! O antídoto está pronto! E agora, tudo que eu preciso fazer é jogá-lo em mim! Vamos lá! Uh! Ai! 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 Pera aí! O que foi que eu me tornei? Cadê a cabeça? Pera aí! Por que minha cabeça está no corpo de uma minhoca? Eu sinceramente não sei o que aconteceu! Mas isso não tem graça nenhuma! O porém é que agora que eu estou com o meu rosto à mostra, talvez o Jack possa acreditar em mim e me ajudar! Afinal, o Jack é um maluco cientista! Ele pode me ajudar! Então, vou lá chamar na casa dele! Jack! Alô! Jack! Vou de novo! Deve ser aquele bicho! Eu vou bater! Ai! 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 Calma lá, cara! Sou eu! Foi... Speed? Sim! Sou eu! Cara, você está diferente, hein? Está fazendo dieta? Não, cara! Eu era aquele bicho que tocou a campanha e você me bateu e me botou para correr! Ah! Por que você não falou antes, cara? Eu não tinha falado, mas quer saber? Olha só! A bruxa me transformou em um Sprung, que é essa criatura aqui! Na verdade, com aquele outro rosto! Mas aí eu tentei fazer uma posição para eu voltar ao normal, um antídoto! Mas não funcionou, cara! Só reverteu! Como que, tipo... Não funcionou totalmente, né? Meu rosto voltou, mas o corpo não! Ah, dá para perceber! Mas você veio para o lugar certo, porque eu tenho uma poção de reversão que vai te ajudar nisso daí! Peraí, você tem? É claro que eu tenho! Eu sou um cientista maluco! Deixa eu só pegar aqui, que eu guardo ele bem bonitinho na minha geladeira! Aham! Olha ele aqui, ó! Beleza! Toma aqui, meu amigo! É só beber tudinho! É sério? Aham! Pode virar todo! Beleza! Então pode deixar! Ah, aqui! Opa! Obrigado! E aí, tudo certo? Ah, eu acho que não, cara! Eu tô me injuro! O que? Eu acho que tá dando certo, hein? Ah, o que? O que que tá acontecendo comigo? Ah, o que que foi? Ah, peraí, eu que peraí, meu braço, minhas pernas, voltou ao normal, cara! Mas peraí, por que que minha mão tá amarela? É, e a cabeça também não tá normal, não! Que? Como assim não tá normal? Lógico que tá no... Peraí, peraí. O que aconteceu comigo? É, eu acho que tem uma explicação razoável pra isso. Como a poção era muito forte de reversão, então reverteu tudo que você tinha. Então sua cabeça normal virou cabeça estranha, e o corpo estranho virou corpo normal. Peraí, então a poção de reversão realmente reverteu? É, reverteu literalmente tudo, só que ao contrário. O quê? Jack, você precisa me ajudar! Deve ter alguma outra alternativa! É, deve ter, mas eu não faço a menor ideia de qual. A gente teria que procurar muito pra saber. Pera, procurar muito? Na verdade, não. Eu acho que já é um bom progresso. Na verdade, eu acho que se nós conseguimos um outro DNA de um outro Sprunk, eu acho que conseguimos fazer um antídoto de verdade ainda mais poderoso, porque agora só precisa de uma pequena parte do DNA. É verdade, mas aonde a gente vai conseguir um? Ai, eu acho que eu devo saber como encontrar um Sprunk por aí. Olha só, este local é um bom lugar para botar um grande incêndio na Vila Joaquina! Botar um fogo dos grandes aqui! É facilmente inflamável! Incêndio? Onde, onde, onde? Onde é que eu posso fazer isso? Sabia que você iria aparecer! Red! Ah, Simon! Você de novo? Olha, eu não sou o Simon, eu já disse, eu sou o Speed, o herói da Vila! Eu não quero saber, você me irritou! E agora, eu vou tacar fogo em tudo daqui! Calma lá, calma lá! Eu preciso do seu DNA, cara! Por favor! Eu preciso voltar na mão! Não aguento mais ficar com essa cabeça de tamanduá! Eu não vou te dar meu DNA, não! O quê? Por favor, nem se eu implorar! Nem se você implorar! Eu sou o Nau e é isso que eu faço! Eu não dou nada pra ninguém ficar feliz! É, eu tentei, né? Agora que o herói da Vila está precisando da ajuda do seu assistente, eu serei capaz de pegar o seu DNA! Vem cá! Ele é patenta, né? É, mas funcionou! Me dá o DNA! Ai, o quê? Meu DNA! Boa! Valeu! Uhul! Não, bota aqui! É, ureca! Consegui! Eu fiz o antídoto! Ai, ai, ai... E aí, deu certo? Mas é claro, Jake! Olha só! Eu fiz o antídoto! Ah, então valeu a pena pelo menos! Ai, tô todo dolorido! Ah, relaxa, cara! Foi por um bem maior! Agora o herói da Vila vai ficar bonito de novo! Deixa eu tomar aqui, ó! Aí, ó! Pega aí! E aí? Eu fiquei normal? Ah, não, você ainda parece uma girafa! Ah, o quê? Peraí, uma girafa? Mas por que eu fiquei parecendo uma girafa? Vai! Agora você ficou mais feio! Sério? E agora? O que nós fazemos? Peraí! Olha pra si mesmo! Jack! O quê? Sou eu normal! Eu sei! Por isso que você ficou mais feio! Ai! É... Você tá mal ainda, né? É, minha coluna tá doendo! Mas tô feliz que deu certo pra você, amigo! Agora sim! Uhul! Voltei a mão mal! É, parabéns! Deixa eu ir pra casa tomar um remédio que... Ai, minha coluna! É, minha coluna tá doendo! É, minha coluna tá doendo! É, minha coluna tá doendo!